Aê ó, esse é o MC Rei pesado hein, com mais uma da firma, escuta o som vagabundo DJ Breno, DJ Breno, sacudindo o Pernambuco Nós só pega as melhores, as selecionadas só, as mina paniquete, top só, mas é seu jeito, é envolvente, o corpo é sedutor E seu olhar de diamante enlouquece qualquer um, tá demais E na balada eu já mandei avisar, pode liberar as bebidas que eu mandei fechar o bar Gostosa não, ela se amostra, por onde passa geral para e olha Chamou a atenção de todos vocês, mas ela tá aqui ó na mão do rei Gostosa não, ela se amostra, por onde passa geral para e olha Chamou a atenção de todos vocês, mas ela tá aqui ó na mão do rei Gostosa não, ela se amostra, por onde passa geral para e olha Chamou a atenção de todos vocês, mas ela tá aqui ó na mão do rei Aí vacilão, pega a visão, isso é um MC rei pesado, não tenta não hein DJ Ronaldo, na onda do brega, divulga rapaz Nós só pega as melhores, as selecionadas só, as mina paniquete, top só, mas é seu jeito, é envolvente, o corpo é sedutor E seu olhar de diamante enlouquece qualquer um Tá demais, e na balada eu já mandei avisar, pode liberar as bebidas que eu mandei fechar o bar Gostosa não, ela se amostra, por onde passa geral para e olha Chamou a atenção de todos vocês, mas ela tá aqui ó na mão do rei Gostosa não, ela se amostra, por onde passa geral para e olha Chamou a atenção de todos vocês, mas ela tá aqui ó na mão do rei Gostosa não, ela se amostra, por onde passa geral para e olha Chamou a atenção de todos vocês, mas ela tá aqui ó na mão do rei Aí vacilão, pega a visão, isso é um MC rei pesado, não tenta não hein Música